Os imigrantes que devem chegar ainda neste mês em Porto Velho sairão de abrigos em Boa Vista, Roraima. A entidade já recebeu ano passado outros venezuelanos. Em 2019 a gente teve o primeiro ciclo do Projeto Pana. Então esse programa se iniciou em 2019, a gente recebeu 140 pessoas e essas pessoas foram integradas aqui no território. Agora a partir de fevereiro o projeto foi renovado, então a gente está com uma previsão de chegada de 100 imigrantes. A Caritas pede ajuda da população para doações. A entidade alugou sete casas para receber essas pessoas. Para a demanda do programa Pana e para essas 100 pessoas que a gente vai acolher, a gente precisa dos itens básicos, lençóis, toalhas, utensílios domésticos. Então qualquer tipo de doação é bem-vinda. Para a demanda espontânea hoje a gente solicita e pede ajuda, a colaboração da sociedade como um todo, a questão de alimentos, kit de higiene, kit de limpeza, enfim, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. A Caritas é uma entidade da Igreja Católica que trabalha com questões humanitárias, com pessoas em vulnerabilidade ou exclusão social. Em Porto Velho essa entidade também atende os imigrantes venezuelanos. Sim, a gente tem dois eixos do programa. Tanto a demanda espontânea que a gente atende aqui na Casa de Direito, como a do programa Pana. Então no programa Pana a gente alugou sete casas, então essas pessoas serão alojadas nessas sete casas, só que são as pessoas que foram feitas a triagem lá em Roraima. A demanda espontânea, na verdade a gente atende mais a necessidades básicas com relação a documentação, regularização da documentação, a questão dos currículos. Aqui nós fazemos o protocolo de refúgio, também encaminhamento para algum tipo de doação. Para quem deseja se juntar ao grupo e fazer as doações, há dois pontos de apoio que funcionam em horário comercial. A gente está aqui no centro, na Dom Pedro II, com a Gonçalves Dias, com a Caritas Arquidiocesana. A Casa de Direito fica aqui do lado. Então são dois pontos de referência que podem chegar aqui e colaborar da forma que achar e deve. Enfim, a gente aceita qualquer tipo de ajuda. Então esses dois pontos. Se a pessoa tiver dificuldade em trazer para a gente esse tipo de doação, ligue para a gente que a gente dá um jeitinho de buscar essa doação. Ou pelos telefones 699-8488-7993 e também pelo 3224-5750. Todas as ajudas são baseadas em um só sentimento. O amor a essas pessoas. Eu acho que qualquer pessoa, independente da sua nacionalidade, precisa ser abraçada, precisa ser acolhida. Então o que move o trabalho da Caritas é o amor, a solidariedade com o próximo. Vamos amar, vamos acolher essas pessoas, respeitando a cada um. São pessoas que vêm de outro país, mas são pessoas que precisam ser acolhidas e amadas.